TAMBA SISTEMA ATENDEMENTO FALHA, CIDADÃO SIRA, NEBE DURANTE NE RENGELA, O BRIGA TENQUE SAEM MORO HO DE TRATA SIRA NHA PASAPORTE. TAMBA SISTEMA ATENDEMENTO FALHA, CIDADÃO SIRA, NEBE DURANTE NE RENGELA, O BRIGA TENQUE SAEM MORO HO DE TRATA SIRA NHA PASAPORTE. TAMBA SISTEMA ATENDEMENTO FALHA, CIDADÃO SIRA, NEBE DURANTE NE RENGELA, O BRIGA TENQUE SAEM MORO HO DE TRATA SIRA NHA PASAPORTE. TAMBA SISTEMA ATENDEMENTO FALHA, NEBE DURANTE NE RENGELA, O BRIGA TENQUE SAEM MORO HO DE TRATA SIRA NHA PASAPORTE. TAMBA SISTEMA ATENDEMENTO FALHA, O BRIGA TENQUE SAEM MORO HO DE TRATA SIRA NHA PASAPORTE. TAMBA SISTEMA ATENDEMENTO FALHA, CIDADÃO SIRA NHA PASAPORTE. Duas, duas, duas Obrigado. 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 Obrigado.